Hello amores, o vídeo de hoje é um mega tour lá no Brás, na loja Efraim Modas Eu tô apaixonada, gravei hoje, sábado, então o vídeo tá fresquinho pra vocês, direto do Brás Vamos lá comigo ver o vídeo de hoje Sejam bem-vindos ao canal Li Estevam, a Guru das Comprinhas Hoje eu tô aqui na Efraim Modas, vou mostrar tudo que tem pra vocês de bom por aqui Aqui tem uma infinidade de opções e o melhor, o preço é muito bacana A qualidade, enfim, vocês vão ter que conferir comigo Vou deixar o endereço, tudo pra vocês Então eles enviam por ônibus, correio, vou deixar tudo bonitinho aqui na descrição do vídeo Corre lá no Instagram também pra conferir os looks lindos que tem aqui na Efraim Vamos lá comigo ver o vídeo de hoje Vou passar o contato da Efraim Modas, tá? Moda Plus Size, Moda Blogueirinha Gente, eu tô enlouquecendo por aqui Outra coisa, eles mandam por ônibus, correio, mínimo a partir de seis peças, certo? E pra comprar aqui na loja tem mínimo? Seis peças, não atacado Tá, seis peças, não atacado Vamos lá, a Dani vai me ajudar, né Dani? E aí vocês vêm aqui ou entram em contato com eles pra fazer compra online Aqui na Efraim a Dani vai me ajudar, mostrar tudo que tem de bom por aqui Boa tarde, gente, tudo bem? Tô aguardando vocês aqui, novidade com a Li Temos várias promoções, vou começar aqui com vocês, ó Carnaval, boa! Uhul, gente! Eu sei que gosta, que quer sair aí no Carnaval Estilosa Várias estampas, muitas, muitas Menina super poderosa, tem da Mulher Maravilha, da cerveja, ó Tudo estampa, a linha pra você que quer pra Carnaval Demais! Fecha até que tamanho? Até o 52 Até o 52 Gente, quanto é? Os bols atacados, 20 reais Só isso, Dani? Gente, deixa eu mostrar, aí tem bojo, tá? Tem bojo Bojo pode ficar sossegada 20 reais vocês não encontram em nenhum lugar, não? 20 reais, aí eu tenho outros bols também, ó Bols modelo pegatinha Tem um esse daqui, ó Ai, que lindo, de manguinha Quanto é? Super lindinho, 20 reais na parte Só isso? E você só encontra aqui na ETA Só aqui, gente Moda Plus, de qualidade Fabricação própria Ai, que amor Esse daí também até o 52? Até o 52, todos os modelos Gente, corre aqui que tá demais Bob Esponja Bob Esponja agora Gente Ah, é verdade Dá pra usar, é 3 em 1 3 em 1 O que? Mulherada, parada obrigatória Ai, demais Ah, aquele modelo a gente não mostrou É de gota? De amarrar no pescoço? Que lindo Eu tenho ele no liso Tudo 20? Tudo 20 Gente, tá demais o preço, hein Olha esse, transpassado 20 também? 20 também Os bodies, então, a maioria, 20? 20 reais Todos os bodies Nossa Ai, que lindo Todos eles têm fechinho, né? Ah, esse daí tá demais também Girassol Girassol tá usando muita tendência Gente, deixa eu mostrar, ó Eles têm o fechinho embaixo, tá? Esses são com o fechinho Olha esse que arraso Ó, se amarra em cima Gente Frente única, né? Frente única As meninas estão usando ele também como maiô Ah, é verdade Tem no Instagram? Gente, eu vou colocar fotinho aqui do lado Pra vocês verem Quem não tem Instagram vai poder conferir Tem a blusinha de bojo Ah, neon, tá usando muito Quanto é? Essa daqui tá 18, no atacado 18 reais plus size No atacado, tá baixaria de barato Vamos fazer uma promoçãozinha Pra começar legal no sofá Uhul, vamos Vestido Bob Esponja Ó Gente Bob Esponja Gente Um robinho lindo de viver Ah Tenho ele no amarelo E tenho ele no pink Ai, que amor Aí eu vou ter ele também no neon Neon Verde e rosa Gente, quem é plus Vai ficar bonita aí no carnaval Não tem desculpa Promoção pro seu canal Legal 30 reais Ah Levando quatro peças Vai sair a 100 reais Gente Só pro seu canal Tem que falar que veio do Li Estevam A guru das comprinhas Senão não ganha promoção Essa promoção é válida também pelo Whats? Ou não? Também pelo Whats Tá, legal Ah, Li, eu quero fazer legal, ó Você pode levar um de cada Não precisa ser só a Bob Esponja Pode variar, né? Você pode levar uns quatro Você vai ter um look pra cada dia Nossa 100 reais você vai pagar Quem quer? Gente, não paga Não paga, não paga Tá muito barato E eles conseguem esse preço tão bacana Porque é fabricação própria Certo, Dani? Certo De qualidade Todas as peças vestem até os 52 Que dois você tem pra quem é maior? Todas as peças Por enquanto até os 52 A gente tá vindo com novidade Eu vou mandando pra vocês Legal Que vai vestir até os 60 Até os 60? Ah, me chama que eu quero gravar Ó, eu tenho um vestido Hum Bem sexy Desabado Aham Várias estampas Legal Tem foto no Instagram dele? Tem, todos eles com foto no Instagram Tem um macacão Um pantacu Gente, olha que coisa linda Eu acho que esse vai ser até um Eu acho que até uns 54 Ele já tá uns 54 Gente, olha que lindo Tem outras cores? Tem Ai, gente Quanto tá? Esse tá 35 Ai, tá muito bom o preço, gente E aí a gente vem com infinitas promoções Ó, lançamento vestidinho Macacão Quanto tá saindo? Lançamento de biciculaícra 35 No atacado você levantou 3 pecinhas 100 reais As macacão Gente, é o melhor preço do Brás É com certeza aqui Quem veste Moda Plus Sabe que o preço é lá em cima Que as peças são de qualidade Voltando a dizer De qualidade, tá? As peças são super atuais O acabamento de primeira qualidade E as estampas Eu tô vendo aqui em tempo real Tô apaixonada Panta cor Quem não gosta de panta cor, né? Olha que linda Que linda Animal Print Ai, olha essa Que linda Essa aqui eu tenho uma foto Na modelo nessa estampa, tá? Vou pegar lá no Instagram Olha que linda Gente Sabe quanto? Quanto é? Adivinha 30 reais Gente Mas você leva 4 pecinhas Sabe quanto? 100 reais Gente, tá de graça Quem revende vai tirar um lucro de... Ai, olha essa que linda Vamos mostrar A outra, a outra Gente Não tem como Vir no Brás E não vir conhecer a Efraim Tem que vir E outra Quem precisar online Eles vendem Ai, que linda Super elegante Nossa, a Dani Tá demais Olha as listradas Listada agora Tá super em alta Você já sai daqui Com o look montado, né? Aqui, ó Eu vou montar um look Pra você rapidinho Aqui, ó Olha a t-shirt Ai, t-shirt Gente, não mostrou Você pode amarrar ela de lado Legal Quanto tá saindo? 20 reais Só isso? 40 Ah, não Corre aqui pra Efraim Modas Eles estão no segundo andar, né? Segundo andar Não tem erro, gente Você já sai daqui Pontadinha Nossa, essa é... Quanto, a regatinha? Ah 15 reais Não, gente Inacreditável Tem outras cores também, né? Tem outras cores, ó E essas daí Eu acho que vai achar Um pouquinho mais Essa daqui Tá vestindo 56 Ah, tá Elas são soltinhas Bem soltinhas Vamos mostrar aquele Aqui é um conjuntinho Que é o nosso carro-chefe Tem outras estampas também É um conjuntinho De colete Aham Com short Aqui embaixo é um body Que você tem opcional, tá? Aham Aqui é um coletinho Com short Legal Vestindo até os 54 Aham 35 reais Gente, tá baixaria Olha, aqui é macacãozinho Aqui é um conjuntinho Gente Esse aqui é nosso também Ele tá quentinho Ele chegou hoje Novidade pro canal Shortzinho Tá? Bem gostosinho Agora pro verão Sei pra praia Pro carnaval Ciganinha, né? Olha, bem fresquinha Você tem as opções Que você pode usar assim Ou pra quem quer Também usar assim Aham Pode usar as duas opções Tem a média de 6 a 7 tampas Legal 30 reais Ah, gente Não dá pra acreditar Shortinhos Vamos mostrar Vamos mostrar tudo por aqui Pra vocês não falarem Poxa, ali ficou faltando Ai, que lindo Ai, amor Que material que é o short? Eles são todos de suplex Suplex é material de primeira Ai, que amor esse Estica muito Ele veste até os 56 Até os 56, né? Olha, meninas Nossa, estica bem Estica super bem E é malha de primeira E é malha de primeira, hein, gente Malha de primeira Sabe quanto? 20 reais Nossa Tá muito barato Ai, que graça Nossa Aqui você pode pôr um tênis Aqui você pode pôr um salto Fica linda Você pode botar uma rasteirinha Tem várias opções Esse é mais socialzinho E quanto é? 20 reais Só isso? 20 reais Gente, tem que correr aqui Vocês aceitam o cartão ou só dinheiro? Tem uns cartões de crédito Um cartão de débito Tem um pequenininho a crédito Mas é do banco Tá? Legal Também eu tenho um lançamento hoje Qual que é o lançamento? Vamos mostrar Esse é um vestido de crepe Ah, lá no manequim Vamos mostrar Forrado Forrado Que isso é importante Também para as meninas Carem tranquilas Quanto tá? Gente Ai, ele acompanha já a fitinha? Acompanha a fitinha Que lindo Sabe que número 37? Quanto? Até o 58 Tudo isso? Tudo isso Ah, não Tá ele aqui, ó Na cinturinha, né? Cintura Gente, que escândalo Amei 45 reais Só isso? Qual que é o tecido? É crepe? É crepe Gente, amei E tem outras estampas Vamos mostrar, ó Lindo É bem grande Então dá para todo mundo, né? Verde Ai, o verde tá lindo também Tem foto também na modelo? Tem Vou pegar as fotinhos E colocar aí do lado Para vocês Show de bola Quanto? Quanto? Tem o macacãozinho verde ali de cima Também que tá lindo Legal Tem o vestidinho que também Que é lançamento hoje Chegou Quanto tá saindo o macacãozinho? 35 reais Gente, tá muito barato Ai, que lindo Também você ajusta ele com o acentinho aqui Se você quiser ou se você não quiser Esse é qual? Ah, que lindo Então tem várias estampas, né Dani? Gente, quanto é? 35 reais Muito barato É crepe também ou é malha? É malha, tá? Gente, corre aqui Para a Efraim Eles vão ter uma inauguração em breve Que a gente vai acompanhar Mostrar tudo Eles batem muito forte em qualidade Que é importante, né Dani? As peças são de excelente qualidade Tá sempre chegando novidade, né Dani? Sempre chegando novidade E vai lá no Instagram conferir tudo Porque a loja é show de bola, tá? Super aprovada aqui no canal E a gente vai voltar mais vezes Para mostrar mais novidades para vocês Lembrando que as peças Algumas vestem até as 50 e... 54, 52 Depende muito das peças Legal Mas é essa a variedade De 52 a 54 Legal, gente Corre aqui E tem que falar que veio do Lee Estevam Para ganhar a promoção Né? Senão não tem promoção Corre aqui Vem pra cá Vem pra cá, gente Hello meninas O vídeo de hoje foi esse Não esqueçam Que ainda hoje Teremos um vídeo Direto do shopping Queridinho das blogueiras Atentem-se Que ainda hoje Vai pro ar Esse vídeo Que tá top, tá? Quem for comprar na Efraim Não esquece de falar Que veio do Lee Estevam E tem promoção Pra seguidora Que ela já falou no vídeo Tá? Muitos beijos pra vocês Fiquem com Deus A gente se vê ainda hoje No próximo vídeo Lá do shopping Queridinho das blogueiras Na 25 Tá bom? Super beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau